Posto de Saúde Maurício Bustani, Avenida Governador Jorge Teixeira, bairro Liberdade, período da manhã. Uma mulher, uma vigilante, trabalhava no local, quando entram dois homens e já rendem ela. O que que acontece? Eles aplicam uma coronhada nessa vigilante. Ela cai e acabam roubando o revólver de trabalho dela, um revólver calibre 38. De acordo com informações, duas motocicletas estavam no local. É que um homem estava numa motocicleta e os outros dois que entraram no posto de saúde para executar o roubo, partiram na outra. Eles fugiram do local. A polícia agora está procurando estes elementos que roubaram a arma da vigilante. A vigilante passa bem. Com imagens de Edinaldo, que aqui é a Paulo Mota para o Balanço Geral.